Cara, a minha turma de EPICAR, o Esquadrão Atlas de 2009, foi um dos mais aloprados que já passou por lá. Eu vou te contar algumas das loucuras que a galera fez lá e que talvez eu esteja envolvido. Cara, antes de mais nada, deixa eu te deixar bem claro aqui, cara, que eu não vou poder dar nome de ninguém, óbvio, porque algumas das pessoas envolvidas nessas histórias hoje são oficiais da Força Aérea Brasileira, tá? Então eu não vou expor nenhum deles. Mas vamos lá, cara, como você já deve saber, eu fui expulso da EPICAR porque eu fiz muita merda lá dentro, tomei mais de 26 dias de prisão em menos de um ano. Isso aí, a minha turma era muito aloprada e eu provavelmente era um dos mais aloprados da turma. Mas se liga, certa vez, no final de semana, ao retornar pra EPICAR, tava todo mundo em forma lá pra tirar as faltas, né? E chamaram alguns alunos que estavam em forma, já tô perdido. Chamaram alguns alunos que estavam em forma. Arcângel, pulando A, pulando B, pulando C, pulando D. Chamaram quatro pessoas pro canto, pra conversar no canto. E eu tava lá, falei, cara, o que aconteceu? E aí o veterano nosso que tinha chamado a gente, falou o seguinte... Olha só, vocês estão aqui porque eu sei o que vocês fizeram na escola nesse final de semana. Aí eu já... Ué, eu? Eu não tava aqui no final de semana. Naquele final de semana tinha ido pro Rio de Janeiro. Eu não estava no EPICAR. Ou estava, você nunca vai saber qual é a verdade. Aham, sei. O que que o cara falou? Eu sei que vocês quatro correram pelado pela escola. Na madrugada de sábado. Aí eu... O quê? Como é que é? Correu pelado? Não é possível, cara. Não é possível. Que correr pelado, cara? Quem corre pelado em Los Cros? E tá com frio. Esse maluco tá biruta, tá bêbado. Não pode ser. Eu não tô louco! Aí eu reparei que os caras que estavam comigo, estavam muito tranquilos. Todo mundo muito quieto. E eu tava muito inquieto. E eu me dei conta de que as pessoas de verdade, aqueles caras de verdade tinham corrido pelado pela EPICAR na madrugada de sábado. Só que eu, de verdade, eu tava no Rio de Janeiro naquele final de semana. Me chamaram porque era o meu grupo de amigos que tava ali, que sempre tavam fazendo merda comigo. Meu Deus do céu, eu não acredito que vocês fizeram isso. Aí eu falei, senhor, eu não tava aqui esse final de semana. O quê? Eu vim, eu vim. Não, não era eu, era outra pessoa. Não sei nem, não era eu. Aí os caras falaram, não, ele realmente não tava aqui. Libera ele aí. E eu fui liberado. E os caras foram presos lá porque correram pelados pela EPICAR. Isso, cara, com menos de dois meses de EPICAR. Isso foi no primeiro ano de lá, tá? Bom, só que olha só, como é que eles foram descobertos? A EPICAR fica mais ou menos vazia à noite. Não fica ninguém circulando pela EPICAR. É uma escola gigante. As pessoas descobriram porque eles não apenas correram pelo escuro da EPICAR pelada. Eles foram até onde tinha um aluno de serviço pelado e ficaram balançando. Olha ele, a piroca. Falaram pro cara da nossa turma. Mãeca, até difícil de contar, até difícil de contar. É real, né? Só que eles foram lá na mulher que tava de serviço. Ah, tá de serviço. Olha aqui. E aí, nessa, alguém viu de muito longe que tinha uns caras pelados ali e foi lá descobrir o que era a nossa turma depois. Entendeu? Essa foi só uma das primeiras grandes merdas da minha turma. Agora, eu vou te contar a segunda merda que a minha turma fez logo no comecinho do primeiro ano da EPICAR, beleza? Tinha um cara da turma, um cara icônico que eu não vou falar o nome também um fulaninho que decidiu comprar um peixe de estimação no final de semana que ele passou na Barbacena. No final de semana, ele foi lá pra cidade de Barbacena e falou, vou comprar um peixe de estimação em um aquário e deixar aqui no meu armário de EPICAR. Eu quero criar um peixe dentro do meu armário. Ok. Ibama, sinto muito, mas o cara decidiu. Ele era uma criança, tinha que ficar 14 anos. Não satisfeito, esse fulaninho também comprou uma piscina de plástico pra montar no banheiro de EPICAR que ele queria tomar banho de piscina no final de semana. Ele tava com saudade da piscina da casa dele, coitado. Aí o fulaninho fala assim, cara, por que eu não junto as duas ideias, encho uma piscina e jogo meu peixinho pra ficar brincando dentro dessa piscina no final de semana? E foi o que ele fez. Ele jogou o peixinho dele lá e ficou nadando com o peixinho dele dentro da piscina no banheiro de EPICAR no primeiro ano. E aí entraram mais alguns amigos meus pra tomar banho lá com ele na piscina de sacanagem. O que aconteceu, cara? Uma coincidência. Naquele final de semana, o comandante do primeiro ano falou assim, dentro de casa, eu quero visitar o primeiro ano de EPICAR. Eu vou ao alojamento deles pra ver o que tá acontecendo. E aí, claro, ao chegar ao alojamento, ele avistou três camaradas pelados dentro de uma piscina e um peixe nadando. Foi isso que aconteceu. Todo mundo também levou uma prisãozinha marota por causa disso. Porque a minha turma, cara, era sem limites. Sem limites. Essas são só duas das merdas que eu tenho pra te contar. Nos próximos vídeos, eu vou te contar muitas e muitas outras. São infinitas. Infinitas. Pode ter certeza disso. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e deixa uma gargalhada aí pro Guerreiro do Peixinho. Fechou? Tamo junto e um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.